Irmãos e irmãs, estamos atentos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Graça e a Pai de Deus, Nosso Pai, o amor de Seu Filho, Jesus Cristo, a venha do Espírito Santo e seja sempre convosco. Que Ele seja Deus, que o Filho e o Amor de Deus. Bom, desde quando eu já vinha retornando aqui para o São Paulo, eu fiz uma musiquinha para cantar para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de música. Acho que esse refrãozinho expressa muito bem o que eu estou seguindo neste movimento. Estudo e volto para o negro ar cheio Trazendo nas malas bastante saudade Querendo um sorriso sincero Uma roxa, uma pastão, um novo texto da roxa. Então, é uma alegria que esteja aqui de volta com vocês, ao criar minhas orações, está certo? Este mês de agosto, eu confira caso me engano. E retornando a esse escasso misericórdia do Nosso Senhor, que nós vamos agora nos voltar para a sua imagem e rezar o texto da misericórdia e reclamando que Jesus tenha misericórdia em nós, na nossa vida, nas nossas faltas. Fecha os teus olhos por um instante e coloca dentro do Senhor a intenção para este santo texto. A necessidade do Senhor a necessidade do Senhor o que o teu coração está mais precisando para se abrir a misericórdia. Coloca dentro, Jesus, no teu coração, para que, através desse texto, tua vida seja transformada, tua alma, tua alma seja renovada, e o teu coração seja transformada, e o sagrado fundo da presença.